Tácio, hein? Tem que tirar, é? Tem que tirar, é? Tácio, tira, tira! Oi, oi! Não importa, é? Tira, tira, hein? Tira, tira, hein? Pode tirar, hein? Posso? Pode tirar? Pode tirar? Não pode já, pode tirar avanti? Ok. Wow! Ah, Heraus, é a susta, ah? É a primeira a susta. Tá? selfé Prazer! Vem aqui! Vamos lá! A gente vai lá! Vem aqui! Vem aqui! Tchau, tchau! O que é? O que é isso? 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 Não. É claro que é o seu mãe! O que é isso? Não! Aciação! Vem aqui, vem aqui! Não se lembro! Vamos lá! Vamos lá!